Eu me assustei... Aqui eu vou de costa, foda-se. Tô nem aí. Mentira, se eu acertei que era pra ir de costa. Eu sou um gênio. Ainda ganhei uma baf... Agora, foda-se. Eu acho que passa aqui. Melhor. 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 Não, não. Tá certo. Tem que passar ali, mas... Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De luz tá bom, né? Não tem nada aqui, velho Ó, aqui não Aqui não pode passar nada, certo? Bom Será que eu tenho que iluminar ali? Esse cantinho? Ah E a velha Nossa, tem um bichão aqui, né, velho Hoje não Passei Boa Olha lá o sanguinho, velho Cozul, pera Pera, vamos pensar Olha lá Olha lá Olha lá Os vagos escondidão, mano Ah, é Ah, é Paga, sumiu A cenoura, então Pelo menos Uma cenoura no olho Dá um preju, hein A lanterna, não dá Por que o sangue? A faradinha Fecha a porta Vai Aqui, ó Ah, trap Idea Generator Ah, porra Precisa fazer esse barulho, velho A gente aqui é agora, hein, rapaziada Agora eu Olha aí, só um monte de tinta Ah, isso aqui era tinta, velho Tira Olha lá Por que que o cara veio chutando o balde? Por que que ele não carregou? Tem a alça Não é possível Aqui, ó Vou ficar daqui de cima Quando esse desgraçado aparecer Eu vou cagar na cabeça dele Ah, o pá de balde Ah, meu Deus Olha, você tá engolindo seco, cara O que é o quadro? Não quero Enjoy avocados Quem não sabe avocado é abacate Igual o desenho O level está A alça Agora Beleza Oh Ixi Não gostei desse jogo De terror, velho Cadê o radinho Para o cara Passar as instrução Onde é o diet? Porra, diet é bom, velho Aqui já ficou mais de boa Ah, tá preso Aqui já fica Então Aqui já fica Vou escolher a música, pelo menos. Calminha, clássica, música de pessoas inteligentes. Cara, que susto. Ah, eu que pulei. Eu me assustei comigo pulando sozinha, burro. Ah, que brisa. Tá fora de genoa, enfim. Ok, por isso. Tchau. 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 Eu não gosto quando faz essa... Tchau. 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 Espera, onde você deixa, ele faz um novo, é isso? Buguei o jogo. Caralho, buguei o jogo. Nossa. Legenda por Sônia Ruberti